Madibá, iô iô Madibá, iô 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 Nelson Mandela foi um lutador de boxe. Acompanhamos Mohamed Ali e quando ele lutou agora, todas as vezes que ele entrou, entrou cantando uma música do Lodum de Marquinhos Marques e de Bida e interpretada por Lazio, Madibá, que é um nome carinhoso que Nelson Mandela O Lodum, nos anos 80, interpretou a luta de Mandela fortemente em várias canções. Em 1991, no dia 5 de agosto, há 30 anos atrás, ele veio à Bahia e o Lodum cantou pra ele. Quando a gente viu um jovem negro, um jovem lutador, combatendo, caminhando pra ganhar medalha de bronze, ou de prata, ou de ouro, e sempre com a música e dançando e falando coisas da vida social, Nós nos empolgamos e assistimos a última luta, torcendo, sofrendo, apanhando provavelmente com ele virtualmente a cada movimento que ele recebia e vibramos na hora que ele finalizou o ucraniano. Aí a gente pegou a eficiência dele como boxeador, como lutador, que caminhou pra ganhar a medalha, e a eficiência do nome Lodum, da casa do Lodum. Então são conexões que não estavam nos fitas, que estavam pré-definidas, que acontecem, que geram muitas emoções. E o Lodum no Pelourinho é o coração do Salvador, é o coração da Bahia e do Brasil. Os tambores do Lodum que tocam aqui, eles são os tambores que nos trazem o transe, a emoção ancestral. É um jovem muito simples, muito recente na vida, mas que ao mesmo tempo, tem uma energia muito legal. Eu vim, estou extremamente emocionado, saí de uma live ontem poderosa sobre a igualdade, contei várias histórias. Nós estamos em ritmo de retomar as coisas depois da Covid. Então esse jovem boxeador também pediu isso, eu não quero aglomeração, não quero tumulto, eu quero que a gente viva mais. Querendo ou não, essa medalha é do Bahia, é do Lodum, é do Vitória, é do Brasil, é da cidade de Salvador, é da família dele. E ele fez isso de forma que ampliou o valor da medalha que ele ganhou no boxe. Essa lição de arco-íris, o Lodum hoje viveu isso aqui. Pessoa de todos os timbres, de todas as cores, no homenário cinzela a um campeão, não do boxe, mas da luta pela vida. Pessoal do Lodum, queria agradecer, queria dizer que estou muito feliz. Obrigado por todos vocês me proporcionarem um dos momentos mais especiais da minha vida. Estou muito grato por estar vivenciando isso aqui hoje, estar presente no auditório Nelson Mandela, recebendo essa linda homenagem. Vocês me representam muito e obrigado por se sentirem representados também por mim. E eu só tenho que agradecer. Um beijo para todos. Tamo junto. Música 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 Madibá Yo, 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 yo